A existência da Universidade Católica Timorense é ato garante, não marca a referência e a qualidade de educação, ensino superior e a Timor-Leste. A Universidade Católica Timorense é ato garante, não marca a lei. Obrigado. Obrigado. Foi na laisne, Primeiro-Ministro Kairal Senan Guzmão, que suba padre no Bispo Sira, ato cria Universidade NB Pelehanorin Filosofia, ato forma jovem Sira, que dizia líder e futuro, David de Araújo Lamberto da Silva, ZMN.